A solidariedade marcou as comemorações do Dia Mundial do Ambiente em Famalicão. Na EBI de Gondifelos foi entregue uma cadeira de rodas à jovem Cátia Gonçalves, natural daquela freguesia. A cadeira foi angariada graças à solidariedade de várias escolas, instituições e pessoas particulares que juntaram mais de sete toneladas de tampinhas. A entrega do equipamento foi então feita na EBI de Gondifelos, onde existe um grupo de alunos, a Trupe das Tampinhas, cujo projeto deste ano letivo foi angariar tampinhas e tratar de toda a logística para que a Cátia pudesse ter a cadeira. Hoje é um dia de festa que fica registado nesta história deste agrupamento e na minha história de vida enquanto docente e pessoa. Este projeto começou por envolver apenas 19 alunos e uma professora e acabou por chegar a toda esta escola, a toda esta comunidade, a toda esta multidão, a todas as centenas de pessoas de todo o país. A maior parte delas nós não as conhecemos. De facto, nós não conhecemos o seu rosto. Mas podemos dizer que conhecemos a sua alma, a sua índole nobre e digna, que se traduziu num simples gesto de recolha de tampinha a tampinha. A campanha teve o apoio da Câmara Municipal de São Malicão, nomeadamente do Departamento de Ambiente, cujo vereador também marcou presença na cerimónia. Faz todo sentido ligado ao ambiente porque o ambiente tem que ser cada vez mais uma área horizontal e não vertical. Ou seja, só faz sentido nós trabalharmos no ambiente se nós nos lembrarmos e se trabalharmos em parceria, nomeadamente, neste caso, com duas áreas. Com a educação, desde logo, e com a área social. Com a educação, porque reconheço que nestas alturas não é fácil olharmos para a frente e termos força para continuar, mas temos que fazer, e vamos fazê-lo e vamos conseguir dar a volta a algumas situações menos boas que temos. Mas quando olhamos para o lado, neste caso olhamos para a frente, e vemos uma trupe das tampinhas, como temos aqui, nós percebemos que realmente as próximas gerações têm cuidados que se calhar algumas gerações antes de nós não tiveram. Sete toneladas de tampinhas permitiram então que a Cátia recebesse uma nova cadeira de rodas. Os agradecimentos surgiram pela voz da sua mãe. Obrigada a todos por este ato tão importante na vida da Cátia e na minha vida. Somos felizes pela luta que vamos construindo dia a dia. Não é fácil para mim, todos os dias, sozinha, com a Cátia e com a minha mãe, mas felizmente tenho amigos, tenho família que me ajudam. Isso para mim é o essencial. Peço a todas as mães que me estão a ouvir e a todos os pais, coragem, são filhas diferentes, mas não pediram para vir ao mundo. Lutem por elas, lutem até ao fim. A diretora regional adjunta da ADREN elogiou o projeto educativo municipal de Famalicam. E permitem-me também que falo do município de Famalicam. São várias as vezes que eu estou há muito pouco tempo no lugar que eu ocupo, mas já vi muitas vezes a Famalicam. E cada vez que venho gosto mais de Famalicam. E cada vez que eu vejo um projeto numa escola, vejo o quanto se trabalha em rede no município de Famalicam. E vejo o trabalho dos autarcas. E vejo o trabalho do projeto educativo municipal, que é um projeto que agrega todas as escolas e encontra um rumo para este município, que é um município educador. Refira-se que a Resinorte foi a empresa responsável pela retoma das tampinhas e pela sua valorização que resultou na aquisição da cadeira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL